A lendária se juntou Caralho Como é que dá grau Caralho, pai Tô tentando entender como é que dá grau nesse Caralho Como que faz pra se mal no carro? Ah, ali do lado Meu Deus Carros compatíveis com celular Caralho Meu Deus do céu, mano Ué, mas Cadê vocês? Tô tentando achar vocês, eu tô em outro canto Eu tô aqui no next spawn, né? Não, é que Tem respawn diferente, eu acho Toma Como é que dá grau, Jasenho? Também não sei Ó a raspada Alguém sabe Como é que dá grau Ah, é o T, é o T É o servidor de grau focado Tem um GTR manco ali Ai GTR Piozinho Tem o GTR do Piozinho Tem o GTR do Piozinho Nossa Meu Deus, tem o GTR do Piozinho Mola de verde Mola de fiozinho Mola de fioz Mano, tem rádio Cadê? GTR Piozinho Meu Deus, olha o GTR Piozinho Mano Tem um cara com som Mas que liga essa porra desse carro Cara, tem um cara com som Nossa Meu Deus, o maluco acabou de raspar A placa da bike no chão Tem um cara com som Mano, tem um cara com som Tem um cara com som muito estourado Cheguei aqui Nossa, acabou teu carro do pio Procura no Google Deck O link da música E cola aí na rádio Tipo o link do YouTube Nossa, isso daí eu tenho medo Ah porra, curtei na garupa Ah porra Ah, código da música Hum Não, pera Tem um melhor Olha Por onde anda Link não, é código Ah tá Meu Deus Nossa Isso eu não faço nem fudendo Um link específico Código Mano, isso aqui é perfeito Mano, quando Ele até raspa a placa Xande Você tem noção que ele raspa a placa? Sim, mano Ah porra Eu quero pegar um funk Funk DJ Lucas O Deus Se trata a garota Confia na tua amiga Bailão Você tá tentando colocar música aí pra tua? Eu vou colocar Não é pra tua Parece pra todo mundo Onde você tá? Eu não sei Até agora se a gente tá no mesmo servidor Tá, tá Vai na PRF ali Ah Vai tomar no cu Precisa Precisa pagar Ah, se fuder Vai tomar no cu É Na PRF? É, vai na PRF aqui Vendo como é assim no mapa Eu tô aqui no morro Eu acho que não é aqui então Um bar do Biel Tá, não é aqui não Não, não PRF Caralho Nossa, eu tô indo aí Nossa, vai pra Campinas ali Sai da frente Dai Eu quero uma bike, mano Toma Sai Tá tudo no PRF aqui, ó Tô escutando o busque Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Tô escutando, tô escutando Sobe aqui Ai, 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 ai Ah Deca, rolê Pega, pega Toma Tu quer um grauzinho focado, Deco? Quero Ô, mascote Acha pra nós, hein Ai, pulei Nossa Ai, eu tô caído aqui, amigo Vamos que eu pulei sem querer Vai, pega aí Vai ver Calma, vai, 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 vai A BMX Nossa, o cara caiu com a viatura aqui, ó Meu Deus Meu Deus do céu Raspou Caralho Deixa eu ver aqui o que tem aqui, já Já desce Ixi Nossa, vamos de Camaro Vem de Camaro Vem de Camaro É, tô aqui Sou, sou Manda aqui, pode vir na bota Vem na bota Ô, CJ de bike Sai, CJ Filho de uma puta Pode vir, pode vir Vem na bota É o Camaro É o Camaro do Zóio, né Não pega nunca Ai Ai, meia Ai, pegou Meu Deus Nossa, vou embora Nossa Saiu um Vascarrino de dentro do carro Apoia essa reta aí Nossa Vou subir o morro Vou subir o morro Nossa Nossa Meu Deus Caralho Pega esse bolão aqui Ó, pô Pega uma bikezinha pra tu aí Vamos mandar de bike aqui Vamos, vamos Qual que é o robô? O robôzão é uma Tiger, né? Aqui, ó O robôzão aqui, ó Ai, tá desumilde, hein, Deco Vamos de baiquinha, porra Não, robôzão na favela, porra Qual que é o da grau? É o T? Nossa, aqui Ó, Deco Eu tô de grau infinito, tá bom? Nossa Que isso? Meu Deus Que isso? Que isso? Meu Deus Olha aqui Olha isso Olha isso Cadê tu? Cadê tu? Eu tô no ar de baixo Tá girando muito Mano do céu Onde? Já, já parou Já me levou essa porra Mano do céu Ei, Will Os coxas tá aqui Os homens? Os homens tá aqui Os homens tá aqui Nossa, mas é muito difícil Essa moda de moto Ai, cai Cai do morro Tô dando grau aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, pega Eu tô ligando Na bike Eu tô ligando Na bike Tu tá nesse carrinho aqui, Shane? Eu tô no Evoque, aham Não consigo entrar, tá cheio Olha os homens aqui Tem vaga, tem vaga Tem vaga, tem vaga Vem, vem Pula, pula, pula Vai, vai Foda-se Não tá Ah, agora lotou Ai, pula, pula, pula Vem, vem, vem Vem Vai, vai, vai Nossa, ai, vou cria Olha o cara ali na briga Sai, irmão, sai Anti-RP Sai Rato Sai ratão Sai cana É o zome, é o zome, é o zome Sai, homem Dá ré, filho da puta Sai, porra Sai da bicicleta do caralho Pô, meu Deus Cadê é o zome? Eu quero sair, filho da puta Sai Sai da frente, caralho Sai da frente, porra Sai, desgraça O GDR do piuzinho Eu capotei essa porra aí Sai mano, tô saindo com meus manos Meu Deus cara, acelera esse carro Aê Mete o pé agora, Xande Mete o pé Senta o dedo, Xande Olha esse carro rebaixado Nossa, passando na PRF Meu Deus Nossa, tropei Meus manos morreu Olha os caras que vão me bater, quer ver? Ó, ó, ó Caiu na moto Ô, ô, Xande, Xande Ó, seguinte rapaziada Todo mundo Pega uma moto, vai lá Na favela, todo mundo E dá-lhe de bica Nesse, nesse muro aqui Será que vai dar bom? Vai, 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 vai Todo mundo pega aí Todo mundo de moto, de moto, mano Vem, vem lá da favela pra cá Mas, é, junta todo mundo Junta todo mundo É, vai junto lá Pera aí, eu acho que eu vou junto lá É, vamos lá, vamos lá Eu também, pera aí Aqui, aqui, ó Vem, né, Tiger, aqui, ó Cadê você? Aqui, aqui, ó Robozão, robozão aqui Ó, já veio um aqui Bora lá, todo mundo de moto pra lá Bora, bora, bora Nossa, muito difícil controlar a moto Vai de lado igual o crente na bike, mano É Nossa, muito difícil controlar a moto Acho que só é isso aí Ó, o trouxa caiu aí Esse mod é muito ruim A porra A porra Caralho Esse áudio Tá a porra Tá a porra Vou trocar de moto ali, mano Calma aí, calma aí Vou trocar de moto Vai, vai, troca aí Aham Vou pegar uma... Mas, mas antes, ô, Shady Vamos ficar lá pra gente ver a desgraça acontecer Sim, sim, sim Mas Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Vamos reunir todo mundo aqui primeiro Sujeito Proibido tirar de giro e chamar no grau Sujeito a cacete Nossa senhora É Eu caí Ih, vamos pegar outro, então Vamos de outro Ah, aqui um mandou aqui que dá pra colocar a música Deixa eu ver Bar do Biel É, muito Cidade do grau aberta novamente Nossa senhora, José Essa aqui Mandei Ah, quando eu entrar aviso Ah, só seguir na real É, só seguir Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL